Esse cachorrinho, esse ser humaninho, eu não conhecia ele até agora, agora ele é meu amigo, ó. Ó, você é brabinho, né? Semana passada vocês acompanharam um pouco da minha viagem pelo Uruguai. Como eu fiquei com preguiça de fazer tudo num vídeo só, dessa vez a gente vai ver um monte de video e um pouco de Punta do Leste. No retorno à capital uruguaia, nós paramos no Café Brasileiro, o bar mais antigo da cidade, fundado em 1877. Pra vocês terem uma ideia, Santos Dumont tinha só 4 anos quando os uruguaios já vinham aqui tomar café e bater o papo. E falando em coisas antigas, um passeio pela Ciudad Vieja é recomendadíssimo. Você pode fazer tudo a pé e a arquitetura é incrível. Claro que estou no Uruguai. E depois de uma caminhada, tem que comer carne. Onde você é essa que você tem que ir embora? Pois não. Onde estamos agora? Ah, estamos no Mercado del Puerto de Montevideo, vamos comer carnes. Olha, o pessoal está esperando, está todo mundo com fome. Medio e meio. Como é? Medio e meio. A linguiça é feita de sangue curado e vamos provar para saber se ela está boa. Tem cara de sangue A, a nogatinha. Olha, eu acho que é a B, tem mistura. Está ótima, está uma delícia. Uma opção fora do convencional é visitar o bairro Reus. O antigo bairro judeu virou projeto de arte. Hoje exibe ruas cheias de casinhas coloridas. A gente está agora na Bodega Garçom, uma das mais modernas aqui do Uruguai. Fica em Maldonado, entre Punta do Leste e Montevidéu. Aqui você pode conhecer todo o processo de produção dos vinhos, o restaurante e, claro, experimentar um taná, que é a especialidade do Uruguai. Nós estamos agora em Punta do Leste, um destino de muitos brasileiros no verão. Mas não me deram. Tendo com água na cara, gente. Um lugar interessante aqui é essa esquina, onde você vê água dos quatro lados, mas não é uma ilha. Aqui parece um pouco Santorini, mas na verdade é a Casa Pueblo. Aqui parece um pouco Santorini, mas na verdade é a Casa Pueblo. A Casa Pueblo foi fundada em 1958, por Carlos Paes Vilaró. Começou como um pequeno lugar para morar. No fim do dia nos levaram para um lugar incrível. Mas eu não vou falar disso agora, porque eu vou mais uma vez para o Uruguai. Então se inscrevam e fiquem ligados que logo mais tem novidade aqui. Tchau. 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 Tchau.